É, ou eles encontraram pelo do Daniel aqui. E aí? Então, já que o senhor falou, vamos entrar no caso aí que o pessoal gosta de ouvir. Também da família Richthofen, bom Richthofen. O senhor chegou lá, pelo que eu ouvi, parece que já estava no final do plantão. Sim, exato. E encontrou uma cena, assim, eu não imagino que quando você chegou lá, você já imaginava que ia ter tanta repercussão como teve. Imaginava que era uma coisa diferente. É, o que acontece? Inicialmente, eu achei, eu queria ter a sorte, o azar, de ser um local um pouco mais comum. Porque o que acontece? Ele já tinha uma arma de fogo no chão. Eu imaginei, olha, atiraram e fugiram, acabou. Né? Aí foi ver, não foi tiro, foi pancada. Tá? Aí você, pô, isso aqui já não é padrão. A casa era sobrado? Era sobrado, com todos os vidros, com janela dupla, acústica. Acústica é pra não... Pra o pessoal entender de casa, assim. Então era sobrado, o crime foi cometido em cima. Sim. Na parte alta da casa. Então, quando o senhor entra na casa, o senhor diz que avista uma... Uma arma. Uma arma? Não, não. No quarto. No dormitório. Na cena, na cena. É, na cena. Era uma... A parte de baixo era extremamente ampla. Do lado direito tinha um escritório, depois uma sala de estudo. À esquerda... Era uma mansão. É, tinha, assim, tipo, umas três salas, mas dividindo os ambientes pela posição dos móveis. Sim. Né? Aí, mais na parte V, depois tinha a sala de jantar, depois tinha a direita, a cozinha, à esquerda, a escada, o primeiro pavimento superior. Né? Né? É... Aí saia subindo da escada, à direita estaria o quarto do casal, aí tinha um hall, né? Entre os dormitórios, e à esquerda estaria o quarto da Suzane e o do Andrés. Um do lado do outro. Um do lado do outro. De uma forma oposta... A do casal. A do casal. Né? Quando eu subia a escada e via o quarto, no quarto do casal, do lado da cama, tá? O Manfred tava, assim, com o braço esticado pra fora, alinhado ao braço dele, no chão, tinha uma arma, um revólver. E nenhum policial lá embaixo avisou, quando o senhor chegou não avisou já que se tratava de pancada? Não, 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 porque é o seguinte, a Marise, que seria mais evidente, ela tava com saco plástico na cabeça. Né? E o Manfred com uma toalha umedecida. Não mexeram. Né? E uma jarra com água do lado. Não mexeram na cena? Não, não mexeram na cena. Então a Marise, que eu fui ver quando fui tirar o saco... Pode-se dizer, então, que o senhor foi o primeiro a ver o corpo no estado que tava? Ah, sim, sim, com certeza. Primeiro a saber o que foi de pancada ali. É. Porque eu comecei a tirar aquele saco plástico da cabeça da Marise, e aí, vamos dizer, você tinha, dava pra ver que tinha as lesões, tá? Que tinha massa cefálica e sangue no cabelo. Mistura. É, mistura, que foi aquela, tipo, um sanguinolento, né? Sim. E aí tinha parte disso aí espirrado também na parede, né? Então devido aos golpes sucessivos, você acaba respingando aquela mistura de massa cefálica com sangue, né? Então isso aí é da brutalidade, da velocidade que foi empregada na agressão da Marise. E aí eu vou comentar, não, ela levantou, ela não sei o que, não, os dois estavam deitados. Morreram deitados. Os dois morreram deitados. O que aconteceu, tá, se analisando, é que os dois estavam virados pro centro da cama e com as pancadas... Um de frente pro outro. É, com as pancadas eles... Acabaram ficando de barriga pra cima. É, barriga pra cima. Então por quê? O Manfred tinha uma pancada aqui atrás, do lado direito. Ele só conseguiria dar essa pancada aqui se ele estivesse de lado com essa parte pra cima. Então eles encontraram o casal deitado, um de frente pro outro, provavelmente. É, e a Marise, o que que tinha? Ela tava com, provavelmente, com a mão esquerda em cima da cabeça, que ela levou as pancadas e acabou esmagando a ponta dos dedos dela. E esse tipo de lesão, você só vai conseguir se você der uma pancada sobre um suporte. Com alguma coisa embaixo. É. É, se você der uma pancada aqui, vai machucar, a pessoa vai dobrar, mas não vai esmagar. Sim. Só vai esmagar se tiver alguma coisa, apoiado em alguma coisa que dê. Qual era a superfície? Cabeça. Cabeça. E, assim, eles tinham perigo, talvez, até deles acordarem quando eles entraram no quarto. Sim, sim.